Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma receitinha boa, uma opção vegana para quem não come peixe mas quer comer uma moqueca saborosa, deliciosa e muito fácil de fazer. Moqueca de palmito! Querem aprender a fazer? Então vem comigo! Na minha frigideira acrescentei azeite e já vou colocando todos os temperinhos que eu vou utilizar. Pimentões amarelo, verde e vermelho, cebola branca, folhas de louro para deixar essa moqueca bem saborosa e bem perfumada. Acrescentei também pimentas cambuci inteiras. Eu amo essas pimentinhas, gente. Para quem não conhece, para quem nunca utilizou, elas não são ardidas, tá? São bem saborosas. Também utilizei alho picado, molho de tomate, sal, pimenta calabresa, páprica picante e chimichurri para deixar essa moqueca bem saborosa. Todos os temperinhos a gosto. Acrescentei também tomate cereja, que eu amo e dá um charme a qualquer prato. E é claro, como é uma moqueca, não pode faltar leite de coco e azeite de dendê. Se você está gostando dessa receitinha, mas quer substituir aqui algum ingrediente, não gosta aqui de alguma coisa, gente, pode variar aí com o que você tiver no momento, com o que você gosta. Você pode acrescentar banana da terra, que é uma delícia também. Você pode acrescentar abobrinha, berinjela, qualquer uma dessas coisas vai deixar sua moqueca muito gostosa. Acrescentei água e deixei cozinhando por uns 5 minutinhos. É bem rapidinho, viu, gente? E aí acrescentei o palmito, um vidro de palmito em conserva. Depois que acrescento o palmito, não demora muito, não. Não deixe ele no fogo ir cozinhando, não, tá? Desliguei o fogo e aí é só finalizar com cheiro verde. Como eu não tinha coentro, acrescentei salsinha picada para finalizar aqui e ficou maravilhoso, gente. Um cheirinho maravilhoso, um sabor incrível. Se você nunca experimentou a moqueca de palmito, faça já essa receitinha que eu sei que vocês vão gostar. Moqueca pronta! Agora é só aproveitar. Eu amo moqueca com arroz branco. Já vou fazer meu prato e ficar aqui me deliciando com essa moqueca maravilhosa. Façam, gente, e não esqueçam de comentar, de deixar nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram. Se já experimentaram moqueca sim ou não, se não gostaram, também pode comentar, tá? Curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do tempero bom. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.